Eu expulso o demônio, eu faço, eu acordei Nada é nosso, o que o profeta de Deus E no grande dia, muitos irão dizer Senhor, Senhor, por isso que vem todos que vi Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus Aluia, só aquele que faz a vontade do Pai Porque eles vão dizer, no teu nome eu curei Eu profetizei, eu expulso o demônio E ele vai dizer, a tarda de mim eu não vos conheço Deus não conhece aquele que não prega o amor Deus não conhece aquele, aleluia Que não vai visitar os hospitais Que não vai visitar as esquinas Que não tem misericórdia da prostituta, do ladrão Porque Jesus não subiu aquele monte de calvário Que se chamava Caveira Porque era morte, mas ele venceu a exaltar E teve ressaição, aleluia E até a morte daquele lugar que chamava Caveira Teve que saber que a morte não tem domínio Sem ser o servo do Senhor Aleluia Mas mesmo ele subir naquele monte do calvário Com aquela cruz pesada, aleluia Nas costas, ele pôde olhar para aquele ladrão Que ninguém dava nada a ele E ele pôde dizer, aleluia Pai, lembra-te de mim Quando o Senhor estivesse dentro do paraíso E ali ele evangelizou o último homem Ainda em vida, cheia de tudo E ele falou Hoje Deus Estarás comigo Do meu pai de Deus